RPC envenenada, Criolo, Marcão do DMN, Sombra, SMJ, montei aquele time ali Saímos fazendo shows, aí de repente quando mudou foi um choque pra mim Mano, quando você tá estourado, fazendo um bagulho foda Você é o cara que todo mundo quer tá lá Na época que eu fiz as músicas estouradas, todo mundo falava Faz um beat igual esse aí pra mim, quanto é Quando você cai, velho, acabou, ninguém nem lembra Chamei na mente momentos da gente, aperto no coração Já cinza, nublado, mó palco pra aflição Razão me clica e diz não pode ser assim Com a memória de quem fez história e alegrou Muito camarim, mas é difícil ver o fim E não olhar lá pro começo Recalculando a rota, eliminando os tropeços Buscando explicação, virando o mundo no avesso Querendo vida eterna pra esse menino travesso Me sinto indefesa e agora quem aperta o rec Expulsa a depressão da sessão Com jeito moleque a cada track produzida Constatar, somos foda Independente de grana, independente de moda Prepara o sample pra nova canção Faz falta seu deboche A sua opinião, MP100 Envenenada, fazendo a festa da trupe E a vida aprisionada num feliz eterno loop Como seria bom se alguém fizesse esse truque Pra não ter você presente só nas fotos do Facebook Eterno nos beat, no nosso coração Talento raro, para sempre nosso irmão Um preto e um branco junto Nunca tomamos em quadro indignados Com inocente que vê o sol nascer quadrado Na voz do velho marco, salve negro, QAP Como diz o Mano Brown Hum, essa é pra você É só ouvir um bom som Um samba ou do bom Tem saudade e aperta do coração Mais que um titinho e uma paixão Mais que uma história e uma lição É a pena pra sempre operante Pois seu legado é eterno, irmão Eu agradeço a minha vida e tudo que Deus me deu Amigos verdadeiros e sinceros como eu Hoje tenho vários que eu sei, posso contar Distância de comédias Melhor deixar pra lá Muita treta, várias letras, beats, hits vem à mente O riso, as piadas e as tiradas como sempre Não importa a seriedade do assunto, risuquinha QAP se liga aí, os mano vão perder a linha É nem aí, é vamo aí O monstro nas produções Eu sei cê era bruxo e tenho convicções Criatividade fui, é certo, pesquisas a mil São timbres mais pesados que o rap já sentiu Hélio Branco também foi na mix levando o bass Baldinho nos deixou, mas foi rimar pra vocês Muito difícil acreditar, pegou as malas, foi embora Difícil de explicar, meu Deus Porque chega essa hora Vários projetos nesse plano, é fato pra resolver Só que nesse caso nós não temos querer Fazer o que? A nossa cota é aceitar Olhar para o futuro e a obra continuar Mantendo viva a obra aí de todos vocês Artistas verdadeiros que o hip hop fez Sou preto original, salve meu mano, QAP O céu está em festa, esse som é pra você É só ouvir um bom som O samba ou do bom Ter saudade aberta do coração Mais que um dia em dia, uma paixão Mais que uma história, uma lição E a B, pra sempre operante Pois seu legado é eterno e sol É só ouvir um bom som O samba ou do bom E a saudade aberta do coração Mais que um dia em dia, uma paixão Mais que uma história, uma lição E a B, pra sempre operante Pois seu legado é eterno, irmão Jamais será esquecido, irmão Jamais Vamos mantendo aqui o seu legado E eternamente em nossos corações E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.